Bem pessoal do YouTube, estou com essa multimídia aqui, uma Icon, o modelo dela é uma central multimídia 8.0, uma Android, vou mostrar pra vocês, vou ligar ela aqui, ela está com problema, vou mostrar aqui a vocês, ela ligada, funciona totalmente normal, liga, funciona tudo, o que acontece é o seguinte, não está saindo som, o cliente trouxe pra mim, pra mim poder analisar ela, ela está ligada aqui, eu liguei o alto-falante aqui, na caixa de som, aqui, não funciona sinal nenhum, nada, se aumenta o volume, você vê aí, está iniciando, entrou na rádio, vou ver se aumenta aqui o volume, nem chiado, nem nada, eu já andei mexendo, olhando aqui, tirando a tampa aqui, já abri esse aparelho, abri o aparelho, já dei uma olhada aqui, a saída de som está ruim, está boa, no caso aqui, eu passo aqui a mão, faz barulho lá na caixa, mexo aqui, boto o dedo aqui, o único lugar que eu ouvi, que pode estar com um problema, que não está mandando sinal de áudio, é aqui, essa saída aqui, esse pré-amplificador aqui, que emite o sinal, eu vou fazer alguns testes, vou mostrar a vocês aqui, eles não identificam com muita peça, geralmente é essa peça aqui, que queima, mas no mercado, vocês não vão conseguir achar esse material, porque é de aparelho, o CI está raspado, não sei se vocês estão vendo, não sei se eu vou conseguir aproximar mais aqui, mas não tem identificação nenhuma, não tem como saber a numeração desse aparelho, mas como eu tenho outro aparelho aqui, eu tenho esse aparelho aqui, do mesmo tipo, sendo que não é DVD, e tem esse CI aqui, que é o mesmo CI do pré, do amplificador, saída de áudio, e o pré, esse aparelho aqui, estava bom funcionando, a única coisa que parou foi, foi o, queimou a, queimou a fonte dele, é de uma sucata, mas o CI é o mesmo, eu vou fazer a troca desse, desse CI, e creio que o aparelho, esse aparelho aqui, volte a funcionar, eu vou fazer os testes, funcionando, eu mostro a vocês no vídeo, vem galera, resolvido aqui ó, funcionando, só funcionando, diminui aqui, vocês estão vendo aí ó, saída pré, essa saída aqui, defeito do aparelho, era o pré, essa saída aqui, vocês podem ver ó, trocado, resolvido o problema, vocês podem ver ó, mais uma dica aí, para vocês aí, do pessoal do YouTube, esteja com uma multimídia, uma central multimídia, Ico, esse modelo aqui, a 8.0, com problema de áudio, se o problema não for na instalação, nos alto-falantes fechando o curto, e o aparelho tiver, dando um grande problema, já medi aqui a saída, a saída boa, a única coisa que estava realmente ruim, era aquela, tá aí, mais uma dica aí, para vocês, que tiverem com voo técnico, e quiserem consertar uma multimídia, tá aí, para vocês aí, a dica aí, valeu galera, peço para que possam compartilhar, e se inscrever no meu canal, tá, valeu, obrigado.